Conceiro 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 Oro escuridade na zona, muita doença, coma Ninguém acorda porque demasiado ambiciona Pessoa às vezes muda sem retoma Não manobra nada sobra porque o gasto mental é demasiado No canal assombrado Malícia assume o cargo como trago que depõe Há tanta gente neste espaço Vem devagar o movimento, agora é a ofensa Sempre alerta, sempre sereno Será que somos o que pensam? Eu penso que sou diferente Quantos homens, não há conta no cloduro Volume 2, profetas da noite, as rimas, escravos Demasiado cheques para poder ver a luz Quarto escuro, muito fumo, muita conversa Em pesquisas andam a pé, mas com demasiada pressa Eu não corro, nem corro contigo Somos família com ofensas que não ofendem Quem partilha a mesma comida No escuro, um lugar, um refúgio O ar puro da terra que me deixa seguro Paraíso sem dono, único reino sem trono Castelo subterrâneo, um mundo novo Somos escavados, descarregados a ouro Homens cantam para ajudar num caminho longo Litósfera, extração, matéria-prima Núcleo duro, subsol, só música ilumina Altero a visão para aquilo que me seduz Mas o brilho permanente cega quando foca a luz Dizem que a força está no núcleo e que implica duração Tentam selecionar enigmas sem solução Parte 2, decifra o código, pois são MCs nados a mover premonições Não estão parados para esses versos e ações São demasiado fracos para elevarem sensações A noite é fria, despertam-me os sentidos Pensamentos elevados nos vídeos mais feridos Melancolia angustiante num estilo profundo Grande porto coletivo de que somos Oriundos no cloduro, como vampiros numa sala Até às tantas ver como a estragéria estala O brilho provém da sala mais escura Somos cada vez mais nesta sólida estrutura O brilho provém da sala mais escura O brilho provém da sala mais escura A noite é fria, despertam-me as escura O que é isso?